O animal que já ouviste certamente falar é a beleia azul, que como deves saber é o maior animal do mundo, superando até os dinossauros, conseguindo atingir os 33 metros de comprimento e mais de 180 toneladas. Além de ser o maior, é também o mais ruidoso animal do mundo, emitindo sons que atingem os 188 decibéis, sendo mais forte que o som de um avião a jato e que podem ser ouvidos a 800 km de distância debaixo de água. A baleia azul possui uma pequena abertura que apenas é visível quando ela mergulha. Tal abertura pode produzir jatos de água até 9 metros de altura. O seu pulmão pode conter 5 mililitros de ar. A base da sua alimentação são os krills, um crustáceo parecido com o camarão bem pequeno e para saciar em prisão de 4 a 6 toneladas desse marisco. As baleias azuis não dormem profundamente, apenas dormem em pequenos tempos, visto que apenas conseguem aguentar 30 minutos debaixo de água, tendo depois de vir à superfície para encher os pulmões. Uma baleia azul bebé pesa mais que um elefante adulto e tem cerca de 7,6 metros de comprimento. As baleias são difíceis de capturar, matar e estocar. A sua velocidade e poder mostram que elas não foram alvo de baleares antigos, que em vez delas tinham como alvo cachalotes. Os baleeiros começaram a olhar com mais que biça à baleia azul. Em 1864, o navio norueguês Sven Foyne foi equipado de corpões especiais para caçar baleias. Todos os outros navios começaram a ser equipados da mesma maneira e o número de baleias caiu drasticamente. A matança de baleias azuis espalhou-se rapidamente e muito pressa países como a Noruega, Japão e outros países americanos começaram a capturar baleias para extrair a sua gordura e óleo já que apenas uma baleia pode render cerca de 70 a 80 barris de óleo e o osso da baleia tem uma grande importância económica levando em conta a quantidade de queratina que tem recobrindo a pele. No século XX foram mortas 350 mil baleias azuis. Caso a baleia azul distinga, todos os animais aquáticos que ela come vão-se expandir. Consequentemente, o óleo que elas fornecem acabará, assim como a sua carne. Existe um restaurante em Tóquio especializado em carne de baleia. Cerca de 200 a 300 pessoas visitam-no diariamente. Trata-se de um número considerável, dada a enorme crítica internacional contra o Japão, que insiste na liberalização da caça de baleias, proibida há 15 anos. O Kujiraya, que significa loja da baleia, ostenta um cardápio que inclui um caro sashimi, cortes de baleia servidos cruz, e uma outra variedade de pratos, como baleia adoré, frita ou cozida no vapor com vegetais. O preço médio de cada prato é de 1.300 ienes, que corresponde a 8 euros. A carne de baleia foi uma fonte barata de proteína para os japoneses, durante e imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas eram tão pobres que não podiam dar só luxo de comer carne vermelha ou pescado. Entretanto, a proibição decidida em 1986, transformou tudo, e agora a carne de baleia é um luxo. 100 gramas custam 1.000 ienes, que correspondem a 6 euros. Preço similar ao dos melhores cortes de uma celeta bisteca japonesa. Segundo a Associação Baleieira Japonesa, os japoneses consumiram 2.500 toneladas de carne de baleia, entre dezembro de 1999 e novembro de 2000. A maior parte provenia das espécies minque e baleia de braide, que o Japão continua a caçar com fins científicos, amparado por uma autorização de 1987 da Comissão Baleieira Internacional, que protege os estácios. Os grupos ecologistas afirmam que o argumento japonês é apenas uma fachada que esconde o que não passa de caça clandestina. Resumindo e concluindo, a baleia azul é o maior animal do mundo e começou a ser caçado em meados do século XIX pelo navio norueguês Sven Voigt, que foi concebido para a caçar. Tal caça espalhou-se devido à sua carne de espermacete e óleo, que era muito cobiçado. Hoje em dia, o Japão é o maior consumidor de baleia azul, provocando a sua extinção. Caso a espécie se extingue completamente, todos os animais que as baleias comiam vão começar a expandir-se e a multiplicar-se, podendo cobrir parte do oceano, o que pode ser muito perigoso ou não. Se os animais cobrirem o oceano, vão alimentar-se de outros animais que nós comemos, como por exemplo o polvo ou o bacalhau, que podem também ser extinguidos. Imagine o que comeremos na véspera de Natal. É claro que isto são apenas suposições, mas é importante que a baleia azul não se extinga. A CIDADE NO BRASIL